Hoje eu estou aqui para dar mais uma dica de livro, digamos assim, teórico na área dos quadrinhos. Não é bem teórico, é mais histórico, tá? Eu estou falando de O Império dos Gibis, da editora heroica. Gente, isso aqui é uma coisa linda! A edição é super caprichada, papel offset lindo, gostoso, amarelado. Tem muitas ilustrações. Olha isso, no final aqui. Um monte de ilustrações sobre os gibis da época. E do que se trata desse livro aqui? Eu já falei sobre A Guerra dos Gibis, do Gonçalo Júnior, que é um resgate da história da publicação de quadrinhos no Brasil como um todo. Publicação em editoras, de onde veio, os primeiros gibis que surgiram lá na década de 30, de 40. Enfim, e aqui nesse livro, os autores, o Manuel de Souza e o Maurício Muniz, vão se ater à história dos quadrinhos da editora Abril. Então, esse tomo aqui é só para falar de como surgiram os gibis da Mônica, da Turma do Cebolinha, putz, a Turma da Mônica, os gibis da Disney, da Marvel e da DC Comics. Tudo isso, essa história que encantou, digamos assim, a infância de diversos brasileiros durante os anos 80, 70, 90. O Abril é uma das maiores editoras responsáveis por quadrinhos no Brasil, sempre foi. antes de perder esse posto para, recentemente, para Panini. Recentemente, relativamente falando, né? Então, isso aqui é um resgate histórico desse período mágico das bancas, dos formatinhos, dos gibis mensais, na época pré-gourmetização do mercado, né? O mercado vai sempre se transformando. Não é que os quadrinhos de luxo, hoje em dia, é errado, nem... Ah, não pode lançar... Não, é adaptação do mercado, eu não vejo nenhum problema. Mas, antigamente, o hábito de consumir quadrinhos era uma coisa mais prosaica, mais simples. Era o ato de ir na banca, de catar o chibi, aquele formatinho que não vai ter valor. Às vezes, você lia... Tem gente que jogava até no lixo, mas é horrível isso, né? Passava para o outro, dava de presente. Então, esse momento mágico que quem viveu, viveu. De bancas aí, dos anos 90, dos anos 80. E a gente vai ter esse retrato histórico aqui. Essa edição é linda e ela ainda vem com isso aqui, ó. Com vários cards contando as histórias das publicações, ó. Super Powers, aí vem aqui, ó, contando o formato. Quando saiu a data... Putz, isso aqui é, ó... A primeira revista Vertigo. Data, editor, editora, publicação. Quantos números teve, páginas, spawn. Olha isso, ó. Ó, Super Aventuras Marvel. Pato Donalds Antigão, ó. As primeiras histórias do Mickey. X-Men. Que lindo! Isso aqui é, ó... Um resgate, ó. Irmãos Metralha. Olha aí, ó. Primeiro Gibi da Mônica. Putz. Pra quem é apaixonado, né? Não preciso nem dizer. Obrigatório. Se inscreve aí. Deixe seu like. Vamos conversar nos comentários. Beleza? Até a próxima.